Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2020 para o PC no modo rumo ao estilado. Estamos aqui na nossa terceira temporada ao serviço do Fulham. E temos aqui uma grande semana porque começámos com uma vitória na Liga Europa, depois um empate na Premier League, seguido de duas vitórias consecutivas também para a Premier League e agora vamos terminar a semana como começámos na Liga Europa. Eu por acaso gostava mesmo que fosse como começámos porque significava que íamos ganhar este jogo, mas eu não sei se vamos ganhar este jogo. Para já, o que é que vamos fazer? Vamos aqui às definições de aspecto. Pessoal, como vocês sabem, eu gravo uma data de vídeos em antecipado para depois ter tempo de os editar e de renderizar e fazer upload para o YouTube, senão eu não conseguia fazer. Por isso, até ao momento, ainda não tenho. Se calhar vocês já me mandaram comentários com mais cores de cabelo, mas no momento em que eu estou a gravar este vídeo, ainda não. Se calhar, no momento em que o vídeo ficar público, vocês já devem ter pedido, digo eu. Por isso, para a semana depois eu vou usar os vossos pedidos de cores de cabelo. Para já, eu vou pôr aqui outra cor de cabelo à minha escolha, para ficar para hoje e para segunda-feira, que vai ser... Olha, vai ser esta. Já, vai ser esta. Pronto, está feito. Esta mesmo. Nice. E agora, para as chuteiras sim, tenho aqui pedidos de vossos, que é o João Castro. João Castro, lá que sim para ti. E este é mais outro pedido que já veio da segunda temporada, que eu não cheguei a usar, e é a primeira chuteira de todas, a chuteira número 1, que está aqui. Adidas Copa. Muitas loucas estas chuteiras. Muitas loucas, sim senhor. Vamos então... Está muito louca estas chuteiras. Nice. Gostei. Gostei destas chuteiras. Bora. Vamos então assim. Esta é a nossa vestimenta para hoje e para segunda-feira. Por isso, pessoal, vamos seguir então. Liga Europa contra o Roma, meu Deus. Liga Europa contra o Roma. E eu não sei como é que a gente se faz a forma, chega. Vamos embora. Sem medos, gente. Sem medos. Vamos a eles. Vamos a eles. Sem medos. Já ganhámos contra o Everton. Por isso, também podemos ganhar ao Roma, né? Eu acho que podemos. A bola é redonda e o Fulham tem o Jimmy. Por isso, eu acho que está perfeitamente ao nosso alcance. O Fulham chega a este jogo após conquistar os 3 pontos na primeira partida. Foi aquilo que se chama entrar com... Com o pé direitíssimo. Antes do jogo, o treinador destacou a importância da concentração, sobretudo quando se está numa fase de grupos que demora semanas ou meses ao invés de dias. Dito isto, retirar a exibição inaugural, aqui colocaria a equipa no bom caminho para ocupar o primeiro lugar. Pois, porque a Roma também tem 3 pontos, né? As duas equipas que ganharam estão aqui. Fulham e Roma que ganharam na primeira jornada. Se eu ganhar agora o Roma, já fico com 6 pontos e o Roma continua com 3. Por isso, vamos lá ver o que é que isto vai dar, né? Jimmy número 17. Eu podia ter trocado o número da camisola, mas depois, como estava a tentar trocar de ir para outro clube na altura, nunca mais me lembrei disso. Bem, bora lá então ver o que é que dá este jogo. E começa a partida. Manolas. Federico Fazio. Troca o flanco. Calma. Está aí. Boa. É isso mesmo. Estava a ver que este gajo não arrematava, meu. Está, mas arrematou. É o que interessa. Volta para encontrar a bola. Tome. Que golo. Cornei. Que grande golo, meu. Mais uma assistência aqui do tio Jimmy. O tio Jimmy está-se a tornar aqui o rei das assistências, meu. Bom canto e bom cabeceamento. Bom canto. Magnifico canto. Qualquer canto que dê golo é magnifico. É muito bom, mano. Grande golo. Sim, senhor. Gostei. Mais uma vez aqui. E ali há o primeiro posto a antecipar-se a todo e a todos. Tumba. Bem, muito bom, mano. Começar logo assim com um golo dá outro ânimo, né? É o primeiro quarto de hora. Pastore. Pastore. Tem que ir para a stare. Vá lá, vá lá, vá lá. Tira, tira, tira. Ah, o quê? Senhor árbitro. Ganhamos a bola, meu. Ah, não o quê? Pode estar em sarilhos aqui. E o árbitro fala com ele, mas vai apenas adverti-lo. Tem que ser mais cuidadoso com estas entradas. E vai-se embora, o perigo. Pedro, avança forte pela direita. Vão tentar construir mais atrás. Procura alguém. Calma, mano. Isso é para quem, mano? Tentam armar o jogo a partir de trás. Karstorp. El Sharawi. Vá lá, vá lá, vá lá. Vá lá, um húmeo. Vá lá, um húmeo. Isso. Sem espinhas. Não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o corte. Este é o tipo de lance que, mesmo mais perto da baliza, dificilmente estava a gol. Estavam lá tantos jogadores que vão conseguir a baliza. Que grande passe, mano. Fogo. E esse é para quem, mano? Esse é para quem, meu? Não consegue aguentar a carga do adversário. Ui, 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 ui. É isto mesmo. É assim, meu. É assim que tem que ser. Conics. Achou que podia fazer tudo sozinho. El Sharawi. Vá lá. Isso. Sai da frente, meu. Não, mas o que é que tu vais fazer para aí, meu? Não se deixou intimidar pela presença física do adversário. Coloca a bola na direção do ataque. Kleivert. E ele já imbalou. Isso. Foi muito importante este corte. Cabeceia nas alturas. Ah, tá, meu. Mas vocês deixam-se antecipar assim. Estava lá para rechaçar o perigo. Mitrovic. Arranca sozinho com a bola. E aí, partiu todo. Segue por ali fora. Este sente é que não foi nada bom, meu. Para deixar os defesos adversários num perfeito estado de nervos. Sim, ele parece que tem o ímã nas botas. E a bola cola-se à chuteira e depois... Cola-se à chuteira, cola-se. Não, mas tu viste o gajo a cobrir. Vão tentar construir mais atrás. Tentam armar o jogo a partir de trás. Pedro, já fez uma assistência neste jogo. Está a ganhar terreno... Então, mano. Isto é o quê, meu? Muita graça neste lance. Ah, fogo. Partiu todo, mano. Vida na direção da baliza. Mas os defesas não estavam a dormir. Vai lá, meu. Não fiques a olhar. Isso. Isto foi porquê? Foi pela falta que me fez a mim, não é? Aí, partiu todo, mano. Partiu todo aqui. E depois dá-me um pau destes. Nossa. Tentou explodir para a baliza, mas acabou por perder a bola. Pedro, mete a bola mais à direita. E a bola vai para diante. Federico Fazio. Vai chegar a tempo de limpar. Ah, caraças, pá. Queria fazer logo no centro arrastar, mas... Boa jogada, encostado ao flanco esquerdo. Lança interrompido. O árbitro assinala falta. E recebe ali um verdadeiro sermão do homem do apito. Agora tem o partido todo. O árbitro preferiu a advertência, mas certamente que foi a última vez. Karsdorp. O que é? Chegamos ao final dos primeiros 45 minutos. Pai, o Jimmy está a partir tudo ali de menos. O Jimmy está a partir tudo. Estou a começar a gostar. Estou a começar a gostar aqui de algumas fintas do Jimmy. Estou a levar é muito pau. Esse é que é o problema. Daqui por cá estou a ser lesionado. O Fulham conseguiu marcar o único golo da partida até agora. Certamente vamos ter uma segunda parte bem interessante. E o esférico já mexe... Ah, caralças, pá. O 1-0 é um resultado muito perigoso. Na qualquer momento pode acontecer um lance de gênio, um erro da defesa e volta a turba a estaca a zero. Ah, está o momento de fogo. Não vem ninguém, pá. Entrou com tudo a bola, mas o lance é limpo. Nossa, isso é nosso. Isso. Bem, bem, bem jogado. Ah, fogo. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Bem. Ah, para o outro lado, meu. Ah, tu estás-me a vir para um lado e passas-me para o lado contrário. Ei, apressionem aqui, meu. Isso, 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 isso. É uma verdadeira demonstração de força a roubar a salva. Largue-me. Bem jogado, meu. Bem jogado. Estamos a pressionar, estamos a obrigar eles a errarem. Pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. Perotti, vai entrar para dar mais poder de explosão ao ataque. É um jogador muito forte nas cidades rápidas. Poder de explosão. Isto é permitido, entrada. Poder de explosão. Ah, desculpa. Não vi que tu vinhas aí, meu. Ah, fogo. Tira. Foi mais forte aqui o adversário. Ah, já, sério, men. Sai um passo longo lá para a frente. Então, não é falta. Perotti. Procura alguém mais à frente. Juan Jesus. Vai lá. Vai tentar o cruzamento. Grande lance individual, muita técnica. Mas faltou algo mais para... Vai jogado, vai jogado. Não percas a bola. Recebe a bola e pode criar perigo. Fogo, este último passo não saiu, men. Ah, como é que esta bola não é sequer? Ai, a sério, meu. E aí, que oportunidade, meu. Fogo. Ganhei tão bem aqui a bola e depois faço isto, meu. E vai acontecer já mais outra mexida no 11. Cristante traz qualidade de passe. Ele pode ser a nova chave tática da equipa. El Charoui. Ah, vá lá, vá lá. El Charoui. Voja todo o gás pela direita. Faz um bonito. Tira. Isso. Está afastado o perigo. Rápido a recuperar a bola. Ah, caraças. Federico Fazio. Manolas. Fogo, meu. Jogada volta. Está com zero. Pellegrini. Pellegrini. Mete a bola na esquerda. Isso. Fizificou com a bola. Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas. Caraças. Agora resta pressionar em bloco alto e colocar mais jogadores nos espaços de remate. Tenta abrir uma brecha na defesa. É perigoso. Não deixa o homem passar, meu. Dimitrovic. Markovic. Isso. Passa de costa a costa. Não larga aquela bola. Carlos Torp. O Santos tem de comprar a bola. É Deus, né? Ai, não. É nossa. Canto. Canto. Nice. A bola tem de estar aqui. Olha o outro gol. Era bom, não era? O ar que é falta. Toma, amarelo. Deixa marcar. Pois é. Uma grande oportunidade, mesmo. Muito ao lado, meu. Muito ao lado. Muito ao lado. Muito ao lado. Era um bocadinho mais para dentro. Calma, calma que isto vai lá. Eu acho que isto está na altura, mas é de acabar o jogo. Tira, 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 men. Cruza. Bem. Chuta isso que vai acabar. Chuta isso, men. Chuta isso. Isso. Tau. Pessoal, que grande vitória, men. Muito suada, mas foi uma grande vitória. E bastante importante. Bastante importante esta vitória. Contra a equipa mais forte do grupo. Marcou cedo e depois controlou o jogo. Fuh. Nice. Muito bom. Dois jogos para a Liga Europa, duas vitórias, men. Estamos muito bem aqui. Pelo menos para já. Ainda faltam quatro jogos, né? Temos então. Jornada 2. CSK Padmoscov 2. Rennes 0. Ghent 0. AGF 1. Besitas 0. Nice 0. Sporting Braga 0. Madruel 1. Zenit 3. Fenerbahçe 0. PES United 1. Silkborg 1. Roma 0. Fulham 1. Dinamo Zagreb 4. Fogo, man. Ertz 0. Spartak Moscovo 1. Rangers 4. Copenhaga 0. Zurich 0. Manchester United 1. Basileia 0. Groningen 2. Leipzig 0. Valencia 2. Standard Liège 0. Aberdeen 1. Nord-Giland 1. Everton 0. Genk 1. E a E-K de Atenas 3. Rio Ave 1. E a outra, né? Olimpique de Marseille 1. Real Sociedade 0. Trabzonspor 0. Santa Clara 0. Nápoles 0. Lokomotiv de Moscovo 1. Utrecht 1. Mainz 0. PSV 3. Sampdoria 1. Paderborn 0. Luzerno 4. Lazio 1. Real Betis 1. Iazel Alcomar 2. Sion 0. Estamos então aqui em primeiríssimo lugar do grupo com 6 pontos. O Dinamo de Zagreb subiu à segunda posição por causa dos golos. Isto é por causa dos golos. Tem mais golos marcados. A Roma também continua com os 3 pontos e o Hertz com 0 pontos. E pronto. E está fixe. E está fixe. E acabamos então aqui a semana com uma grande vitória. E aí é bem. O que é que vem logo na segunda-feira? Meu Deus. Mas Cessar City. Logo ali na segunda-feira. Estamos ali no 11 inicial. Maravilha. E então pessoal. Vou aqui dar um save game. Tau. Tau. E está feito. Está feito sim senhor. Pessoal. Espero que tenham gostado então desta grande vitória frente à Roma. Se gostaram já sabem o que fazer. Está que sim. Apoio. Comentem. Partilhem. Subscrevam o canal caso ainda não tenham feito. E passem também na descrição do vídeo para verem o que lá está. Ajudem-me também a chegar aos 20 likes. Que é a meta que eu gostava de atingir em todos os vídeos desta terceira temporada. Façam também os vossos pedidos de cores de cabelo e chisteiras. E pessoal. E na segunda-feira vamos continuar então aqui o nosso campeonato. Logo no arranque aqui. No arranque da semana. Vamos ao estádio do Manchester City. Logo um jogo grande para o arranque da semana. Ok pessoal. Por isso até lá. Poufim de semana. Fiquem bem. E fui. Fui.